A solenidade de posse dos novos conselheiros tutelares aconteceu no auditório das Termas Antônio Carlos e contou com a presença de familiares dos eleitos e de autoridades. A partir de agora, a cidade passa a contar com 10 conselheiros que foram eleitos no mês de outubro em eleição coordenada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É muito importante porque um município com mais de 100 mil habitantes, ele está previsto na lei federal que tem que ter pelo menos um conselho a cada 100 mil. Então é muito importante porque vai facilitar, lógico que a gente sabe que ainda é pouco, mas com certeza a demanda vai ser suprida de uma maneira mais efetiva. É muito importante essa criação do segundo conselho. Entre os novos conselheiros está Ricardo Aparecido de Souza, que é deficiente visual. Ele é o primeiro integrante cego a fazer parte do conselho. É devido eu deparar todo dia com defesa dos meus próprios direitos, né, que são violados praticamente todo dia, né, sem calçadas para andar, com obstáculos. E por ter também, por gostar de criança, por ter passado pelo que essas crianças passam, né, por dificuldade na infância e por ter esse desejo grande de estar defendendo o direito deles, né, que hoje em dia é bastante violado. Ricardo sabe que terá muito trabalho pela frente e para ele será um desafio a mais. Na questão do trabalho, eu trabalho de igual para igual com os que enxergam, né, e a questão é só da acessibilidade, né, na questão do trabalho é tranquilo. Os conselheiros que tomaram posse ficarão no cargo por quatro anos, com salário em torno de dois mil trezentos e cinquenta reais. A principal função é fazer valer o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. É, a gente espera que o Conselho Tutelar possa ser efetivo, né, trabalhar, como eu disse lá em cima anteriormente, ao lado da comunidade em defesa dos direitos da criança, né, é importante esclarecer para a sociedade é o que é o Conselho Tutelar, né, que é um órgão de defesa, de garantia de direitos, que atua quando os direitos das crianças e adolescentes estão sendo violados, né, não é um órgão de repressão, como muita gente entende, né, ele não é um órgão que vem para reprimir, punitivo, ele não lida com a questão do adolescente infrator, ao contrário, né, quando tem caso de violência, quando tem caso de negligência, impedimento, a criança não consegue uma vaga na rede de educação, essa é a atuação do Conselho Tutelar.